Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário eu estou aqui acompanhado de um juiz, de um advogado, de um promotor, hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu estou aqui acompanhado de um juiz do trabalho do TRT4, já vou dizer para vocês quem é. Mas antes eu quero dizer que as perguntas vocês podem mandar para nós, porque a gente está sempre respondendo as perguntas de vocês, esclarecendo as dúvidas que vocês tenham a respeito de qualquer assunto. Hoje é direito do trabalho, mas vocês podem perguntar sobre qualquer coisa. Vocês podem perguntar para o nosso e-mail, podem mandar a pergunta através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Nós sempre estaremos aqui para responder as suas perguntas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você entra aí no site da TVE e vai lá no clique e clica lá no TVE ao vivo e daí você fica assistindo o programa todo ao vivo. Tá bom? Eu falei para vocês que hoje eu tenho o prazer muito grande de receber aqui um juiz do trabalho do TRT4. É o doutor Eduardo Vargas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Uma satisfação retornar ao teu programa. Muito obrigado, doutor. A satisfação é toda nossa porque hoje deveria estar aqui o doutor Marcelo, mas o doutor Marcelo é um... Bom, o doutor Marcelo é uma pessoa que eu gosto muito e que vem aqui comigo e me acompanha há anos. E hoje ele me... E essa... Como esse programa é sempre com o doutor Marcelo ou com o doutor Paulo, doutor Diego, ele me disse, olha, eu vou ter um juiz lá, eu vou lá, mas eu vou lá, o doutor Marcelo está aqui e vai participar e fica olhando ali de onde nós estamos tratando do programa. Doutor Eduardo, eu tenho várias perguntas aqui, tá bom? Eu vou começar então e vou colocar meus óculos, porque sem os óculos eu não enxergo nada. Então, vamos lá. A primeira pergunta é de um anônimo. Eu estava de férias e o meu patrão me mandou retornar para o trabalho, para atender a uma demanda que surgiu na empresa. Fiquei indignado, pois estava com minha família fora da cidade onde resido. Voltei com medo de perder o emprego, mas estraguei as férias da família. Ele teria esse direito? Ele poderia ter feito isso, doutor? Não, não poderia, Machado. E o nosso telespectador ficou indignado com razão, porque o empregador dele não poderia ter chamado ele quando estava no pleno gozo de suas férias. As férias é um direito sagrado do trabalhador, ou seja, a cada 12 meses de trabalho ele tem direito a 30 dias de férias, que podem ser fracionadas em até 3 vezes durante o período do ano. E nesse período o empregador não pode solicitar que o empregado retorte para trabalhar e prestar serviço. Em fazendo isso, o empregador vai ter que pagar esses dias de férias, ou seja, esse descanso remunerado que ele teria com o acréscimo de um terço, e ainda vai ter que pagar o dia trabalhado e eventuais horas extras que, porventura, esse trabalhador possa ter realizado. Ou seja, não poderia ter feito isso, e fazendo isso, o trabalhador tem direito a receber esse dia de férias não gozado, mais o dia trabalhado, as férias com um terço e eventuais horas extras que ele possa ter realizado nesse período, ou os dias que ele pudesse ter trabalhado, se não foi apenas um dia. Pois, Ana, isso aí acaba estragando férias da família, como ele põe aqui, né? Porque o dele, tá, ele foi lá atender o patrão dele, mas estragou as férias da família. É, sem dúvida nenhuma, né? E ainda mais o trabalhador, com receio de perder o emprego, acaba acatando a ordem do empregador, retorna para trabalhar e tem o seu direito a férias atrapalhado durante o período que ele estava descansando. Bom, a pergunta agora é a do Carlos. A empresa do destrabalho vem atrasando o meu salário e dos meus colegas nos últimos três meses. Eles podem fazer isso? Não explicam por que isso está acontecendo. Minhas contas também estão sendo pagas com atraso e com juros. Esses juros ele pede, né, doutor? Pois é. O salário também tem uma data certa para ser pago, no caso dos trabalhadores urbanos, ele é até o dia, o quinto dia útil do mês subsequente ao serviço prestado, né? Mas a lei, no caso a CLT, não tem uma previsão de multa e de juros quando o salário é atrasado. Contudo, né, já há jurisprudência já pacificada no âmbito dos tribunais regionais do trabalho, especialmente aqui no nosso TRT da quarta região, Tribunal do Rio Grande do Sul, né? Em que há, inclusive, uma súmula que é uma jurisprudência já consolidada no âmbito do TRT da quarta região, no sentido de que o atraso reiterado de salários ocasiona dano moral ao trabalhador, independentemente dele comprovar algum outro dano reflexo, que no caso desse trabalhador tem. Ou seja, o atraso salarial desorganizou a vida dele, assim como desorganiza a de tantos outros e qualquer outro trabalhador e acaba atrasando as contas que ele deveria pagar em dia. Às vezes ele pode ter um corte de luz, uma situação muito mais grave, pode parar num órgão de proteção ao crédito, ter um título protestado, ou seja, uma série de problemas ocasionados pelo atraso salarial e isso ocasiona ao trabalhador, gera ao trabalhador o direito dele postular uma indenização por dano moral. Os juros que ele paga, não, infelizmente a lei não assegura esse trabalhador o direito de receber. Então tá, mas pelo menos isso, a pessoa pode, o Carlos, no caso aqui, pode recuperar. Vai lá e entra na justiça, faz qualquer coisa. O doutor Eduardo está lá para proteger a gente, tá bom? Lá no TR4. Temos aqui a pergunta do Sérgio. Estou desconfiado, diz o Sérgio, de que meu chefe quer que eu peça a demissão. Não me passa serviço, não me chama para reunião de grupo de trabalho e, além disso, diminuiu a minha jornada e o meu salário. Isso pode ser considerado assédio e ele e o Sérgio querem saber o que ele faz, doutor? Sérgio, sem dúvida nenhuma, isso é assédio. Você está sofrendo uma prática reiterada do seu empregador no sentido de tentar induzi-lo, induzir ao Sérgio a pedir demissão. Por quê? Porque esse empregador provavelmente não quer despedi-lo e tem que pagar mais um aviso prévio, mais a multa de 40% sobre o FGTS e fazer com que o Sérgio peça demissão. Bom, caracterizando esse assédio, se chama assédio moral, essa prática reiterada do empregador em relação ao trabalhador, ele pode entrar com uma ação trabalhista pedindo a chamada rescisão indireta, que é o quê? Que é a falta grave praticada pelo empregador. E o trabalhador, aí sim, vai ter o direito de receber, também, além das demais verbas rescisórias, o aviso prévio e a multa de 40% do FGTS. E em relação ao segundo questionamento que ele faz, da questão da redução do salário, também é ilegal. Não há possibilidade de o empregador alterar unilateralmente as condições de trabalho, entre as quais é a questão do salário, que é irredutível, e também da carga horária. Salvo se houver um acordo mútuo e que esse acordo não gere prejuízo ao trabalhador, que não é o caso do nosso telespectador. Ou seja, o que o empregador dele está fazendo é ilegal e ele pode ser reparado mediante uma ação judicial. O Sérgio reclama aqui, diz que, inclusive, o patrão dele diminuiu a jornada de trabalho dele, diminuiu o salário dele também. Quer dizer, nada disso pode acontecer. É verdade, Machado, não há como. Claro que a redução da carga horária com a proporcional redução do salário, ela pode, em determinadas circunstâncias, ser considerada ilegal. Mas desde que haja um ajuste entre trabalhador e empregador, e isso seja do interesse do trabalhador. Existem casos que isso pode acontecer. Vamos imaginar um trabalhador em que ele necessita, que meio período ele tem que ficar em casa cuidando do seu filho, por exemplo. E ele entra em um acordo com o empregador, um acordo por escrito, demonstrando a necessidade que ele tem de redução de carga horária com a concordância do empregador. Aí, nessa hipótese, nós estaríamos diante de uma modificação do contrato considerada válida. Por quê? Porque o prejuízo para o empregador não houve. Não houve porque era do interesse dele. Coisas do direito do trabalho. Eu fico aqui ouvindo, ouço semanalmente o doutor Marcelo, o doutor Paulo, o doutor Diego. Hoje estou ouvindo o doutor Eduardo aqui. Realmente é um assunto muito importante esse direito do trabalho. A dona Nara quer saber o seguinte, doutor. Faz duas semanas que tenho trabalhado direto, sem dia de descanso, tudo por conta do aumento de serviços. Ela quer saber, a dona Nara, se isso será considerado como hora extra. Dona Nara, não só hora extra, está acontecendo também a supressão do chamado descanso semanal remunerado. Ou seja, a cada seis dias de trabalho, no sétimo, o trabalhador tem o direito a um descanso remunerado de um dia de trabalho. E que isso deveria ter sido pago a ela. Porque ela trabalhou aí mais do que sete dias, ela diz duas semanas. Duas semanas. Muito provavelmente ela já tem direito a dois dias de descanso remunerado, que deveria ter sido satisfeito a ela. Além disso, nesse mesmo dia, ela vai, provavelmente as horas extras vão ser consideradas porque a jornada semanal dela vai superar as 44 semanais. Então ela vai ter direito, não só às horas extras, mas também ao pagamento do dia de descanso semanal em dobro. Doutor Eduardo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rápido aqui, é só o tempo que o senhor tomou um golinho d'água, a gente vai e volta. Estamos de volta e o programa é o Consumidor em Pauta. Estou tratando hoje de direito do trabalho, estou conversando aqui com o doutor Eduardo Vargas, que é juiz do trabalho do TRT4. Então, hoje a coisa está bom. Está pegando por baixo aqui, por todos os lados, como diz o Leitão Gabriel. Tenho aqui, doutor, a pergunta de uma pessoa que se identifica como anônima. Trabalho em uma loja e todos os dias antes de ir embora, eu e minhas colegas, temos de abrir as bolsas e mochilas para os seguranças. Querem ver se não estamos roubando nada. É um constrangimento todos os dias. Eles podem fazer isso? O que podemos fazer? Pergunta anônima. Pois é, cara telespectadora. Esse é um tema bastante sensível no direito do trabalho. Acontece com bastante frequência isso, Machado. Não é um fato isolado com essa nossa telespectadora. A princípio, não é ilegal. A jurisprudência tem entendido de quando há necessidade, pelo tipo de atividade desenvolvida por esse empregador dela, é possível a verificação dos pertences existentes em bolsas dos trabalhadores. Desde que não seja algo pessoalizado. Ou seja, não seja tão somente com essa telespectadora, com essa trabalhadora, mas que pela pergunta dela não é. Ela diz que acontece não só com ela, mas como os demais colegas. Sendo um procedimento uniforme, que não gere alguma espécie de discriminação, alguma espécie de pessoalização em relação a determinados ou determinadas trabalhadoras, essa prática é considerada lícita. Então, o empregador pode fazer isso. Mas eu repito, é um tema sensível na jurisprudência trabalhista, nas decisões proferidas no âmbito dos tribunais trabalhistas, mas o posicionamento majoritário é no sentido de que, quando não houver nenhum tipo de prática que seja alguma discriminação, alguma pessoalização em relação a determinado trabalhador ou determinado grupo de trabalhador, esse tipo de prática do empregador é considerada legal. Temos aqui a pergunta do senhor Miguel. E o senhor Miguel diz o seguinte. Fui demitido estando em tratamento de hepatite C. Trabalho em um estacionamento. Por sinal, fui muito perseguido por querer tratar a saúde. Ele diz que tem um ano e cinco meses de carteira assinada e que ele quer saber, o senhor Miguel, se eles podem fazer isso. Se eles podem me demitir. Pois é, Machado. Miguel, primeiro me solidarizo com o teu estado de saúde e também fico sensibilizado em relação à situação que tu passa, porque nenhum trabalhador deveria ser submetido a uma situação dessas. Mas a questão fundamental, Machado, é a gente verificar se no momento da despedida o nosso telespectador estava ou não incapacitado ao trabalho. Porque o fato dele ser portador de uma patologia, de uma enfermidade, não significa necessariamente dele estar impossibilitado, incapacitado de trabalhar. Então, o que é necessário verificar e esse trabalhador é se no momento em que ele foi despedido ele estava capacitado, apto ao trabalho. E como é que ele pode fazer isso? Se essa demissão não ocorreu há muito tempo, uma alternativa para ele é requerer junto ao INSS a concessão de um benefício previdenciário em razão da incapacidade dele ao trabalho. Sendo constatado pelo órgão previdenciário, já é um primeiro caminho para ele buscar, junto ao judiciário trabalhista, através de uma ação trabalhista, contratando um advogado ou buscando o sindicato da categoria profissional em que ele integra, uma declaração de nulidade dessa despedida. Por que nulidade? Porque no momento do ato de dispensa, ele deveria estar com o seu contrato de trabalho suspenso. Ou seja, ele deveria estar fazendo o tratamento médico em razão da sua doença incapacitante e por isso o empregador não poderia despedir. Contudo, isso já ocorreu. Ele vai ter que fazer um procedimento de buscar comprovar a sua incapacidade, lá no momento da despedida e isso pode ser feito, por exemplo, pela constatação junto ao INSS, ou seja, ele conseguindo um auxílio previdenciário por incapacidade, já é um indício de que essa incapacidade possa ter ocorrido lá no momento da despedida e depois, com uma ação trabalhista, buscar a sua reintegração ao trabalho, porque no momento da despedida o contrato deveria estar suspenso. Espero ter ajudado o nosso telespectador com essas informações. A situação dele é um pouquinho complexa, não é tão de simples solução. O primeiro aspecto é ele saber a doença incapacitável ou não ao trabalho. Esse é o ponto de partida. Se ele entender que sim e ele tiver como demonstrar isso, é possível que ele, através de uma ação judicial, busque a reintegração ao trabalho e aí, reintegrado, ele possa ser encaminhado ao benefício previdenciário. Seria bom, não é, doutor Eduardo, se o nosso telespectador ou os nossos telespectadores consultassem sempre um advogado, sempre um escritor de advogacia do trabalho, vai ajudar a quando chegar lá para o senhor, que é uma coisa mais complicada ainda, aí já tem a coisa mais ou menos encaminhada. É, não há dúvida nenhuma. Tem que buscar um aconselhamento especializado, um advogado conhecedor, especialista do direito do trabalho, para que ele possa, assim, ter a orientação correta e aquilo que ele deve agir antes de entrar com a ação judicial, sobretudo com a questão da documentação e das provas necessárias que ele vai ter que apresentar quando ajuizar a ação. Tem que procurar um especialista, né? Não adianta só ir lá no Google, fazer pesquisa, não, tem que ir atrás de um profissional especializado. Tá certo. A dona Mariana, ela diz o seguinte, trabalha oito horas por dia, de segunda a sexta. Agora o meu chefe quer que a gente faça mais duas horas por dia, inclusive alterando o nosso contrato de trabalho, colocando como horas extras contratuais. Com isso vamos ter que trabalhar dez horas por dia. E a dona Mariana quer saber, doutor Eduardo, se isso está certo. Dona Mariana, o seu empregador conhece a lei. A CLT prevê exatamente duas horas extras, no máximo, por dia. Então, essa solicitação do seu empregador de que você e suas colegas passem a realizar até duas horas extras por dia, está exatamente dentro dos limites da lei. Então, é possível, não há nada de ilegal nesse procedimento. Desde que elas sejam pagas, as horas extras. Claro, porque não pode mandar trabalhar duas horas a mais e não pagar. Tem que pagar. Tem uma pergunta aqui de um anônimo. O meu chefe tem por hábito passar mensagens do serviço pelo celular, fora do meu horário de trabalho. E cobra uma resposta imediata. Estou cansado disso, pois acabo trabalhando em casa também. Posso pedir hora extra por isso tudo, doutor? É, essa pergunta aí não é tão simples de se responder. Aliás, nenhuma pergunta aqui é simples. Nenhuma é simples, é verdade, Machado. Mas essa é uma situação que a gente vive hoje em razão das novas tecnologias, dessa, vamos dizer assim, virtualização das nossas atividades, não só pessoais, mas principalmente as profissionais. Então, é uma situação que ocorre, certamente, de uma forma correnteira, não só com o nosso telespectador, como com inúmeros outros trabalhadores. A questão é a verificação de como isso ocorre. Ou seja, se é só uma simples mensagem, que às vezes faz uma pergunta extremamente simples do trabalho, como, por exemplo, onde ficou determinado documento, ou eu esqueci tal coisa, e que o trabalhador possa responder isso de uma forma muito rápida, sem afetar o seu período de descanso, porque ele está em casa descansando e não trabalhando, eu não vejo, assim, com uma gravidade tão grande que possa ocasionar a obrigação do trabalhador de pagar horas extras. Agora, se isso é recorrente, ou, quando isso acontece, acaba demandando um trabalhador a paralisação das suas atividades pessoais dentro da sua residência, ou onde ele estiver, e que demande algum tempo, e a necessidade dele verificar documentos, dele fazer algum tipo de atividade, sem dúvida, isso vai gerar o direito dele receber horas extras, porque ainda que ele não esteja no local de trabalho, ele está efetuando tarefas em favor do seu empregador. Qual é o problema de tudo isso? A prova disso. Como é que o trabalhador vai fazer a prova disso em uma eventual ação trabalhista? Tem algumas possibilidades em relação a isso. Por exemplo, a primeira coisa que eu oriento esse trabalhador é fazer a cópia ou guardar essas mensagens e após mostrar ao seu advogado de confiança para que ele obtenha aí uma eventual prova judicial a ser utilizada em uma ação trabalhista. E aí o advogado, especialista na matéria, certamente vai saber como levar essa prova para uma ação judicial, porque não basta o simples print, a simples cópia daquela mensagem. A gente sabe aí, tem visto cotidianamente na internet que é muito fácil fazer a falsificação de uma mensagem, de um vídeo. Imagina a falsificação que hoje há de, vamos dizer assim, dessas pessoas que dominam a tecnologia em relação a isso que circula na internet. Então a primeira coisa que ele tem que fazer, guarde essas mensagens, leve depois elas a um advogado especializado em direito de trabalho, para que ele verifique a forma como pode buscar a reparação desse trabalho extraordinário realizado pelo nosso espectador. E a reparação disso, obviamente. Tem mais uma pergunta de mais um anônimo aqui. Entrei na justiça contra a minha antiga empresa, que me demitiu e não pagou o que devia. Isso foi em 2020 e até agora não foi marcada a audiência. Quanto tempo demora um processo na justiça? Tenho medo que demore muito e eu não consiga ver a cor do dinheiro. Já tenho 67 anos. Tem muito tempo para viver ainda. Mas o nosso telespectador, em razão da idade dele, tem direito à chamada tramitação preferencial. Está previsto tanto no Código de Processo Civil, no CPC, como no Estatuto do Idoso. Ou seja, ele tem mais de 60 anos e o processo dele deve tramitar de forma preferencial em relação aos demais, aqueles que não detêm preferência. A questão é de que esse processo foi ajuizado em plena pandemia e, na verdade, no início da pandemia. E isso acarretou aos tribunais, não só os tribunais trabalhistas, mas todos os outros tribunais dos outros ramos também, um represamento de muitas audiências que não puderam ser realizadas de forma presencial. Hoje em dia, e também já na pandemia, já se conseguiu fazer muitas dessas audiências de forma virtual, por teleconferência, por videoconferência, como muitos dos nossos telespectadores, já podem ter tido a oportunidade de participar e os advogados já estão habituados. O que ele precisa fazer é buscar junto ao seu advogado a informação do seu processo. Existe hoje, inclusive, na Justiça do Trabalho, um atendimento virtual chamado Balcão Virtual, que ele consegue acessar pelo site do TRT da Quarta Região, que é o www.trt4.jus.br. Ali ele consegue as informações sobre o processo dele, consegue com o número consultar o processo e consegue também o link de acesso à vara do trabalho onde ele tramita essa ação. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu amanhã estaria de volta aqui, mas eu quero agradecer muito ao doutor Eduardo Vargas, juiz do trabalho do TRT4, que esteve conosco hoje aqui fazendo esse trabalho especial, respondendo às perguntas de todos vocês. Lembrando a todos que amanhã eu estarei de volta aqui, sempre com o Consumidor em Pauta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho